Preparar ali Preparar, novinha, rique quieta Isso é uma abordagem Põe na cabeça e o papote no chão 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 É a gripe moda E não é cabeça um pacote E não é cabeça um pacote no céu E não é cabeça um pacote Não é cabeça um pacote Fora esse lance Prepara, confia, fique quieta, presta atenção Prepara... Prepara, confia, presta atenção Prepara, confia, fique quieta, presta atenção Isso é uma bosa Ei, vocês coração Morrais é uma bosa E não é cabeça um pacote Não é cabeça um pacote Não é cabeça um pacote, não é cabeça um pacote E não é cabeça um pacote Agora, vai no chão Não é cabeça um pacote E não é cabeça um pacote Perna, perna, perna Ir e aقد, perna A minha facção é a pepeca A minha facção é a pepeca Tô passando e fazendo o sinal Essa é pra Dombia que tá louca, tá maluca Com a peça na cintura, a Dombia não resiste Senta no crime, senta no crime, senta no crime Senta no crime, senta no crime A tua parceira e a minha unha reagiu Senta no crime, senta no crime Eu vou passando e fazendo o sinal Não pode ser Eu vou passando e fazendo o sinal Não é melhor Eu vou passando e fazendo o sinal Eu vou passando e fazendo o sinal Essa é pra Dombia que tá louca, tá maluca Com a peça na cintura, a Dombia não resiste Senta no crime, senta no crime Senta pro crime Passando e fazendo o sinal da tua pincada Passando e fazendo o sinal do ferrecão Agora, agora! Senta pro crime Senta pro crime Senta pro crime É a outra Senta pro crime Senta pro crime E vai ser bom, e vai ser bom, e vai ser bom. E vai ser bom, e vai ser bom. E vai ser bom.